Fala família, hoje trago mais uma teoria sobre Dragon Ball Super e sobre o Vegeta e o Instinto Superior. Então já deixa o like, inscreva-se e como de costume aqui no canal deixa sua opinião aí nos comentários. Vamos ao vídeo. Dragon Ball Super Vegeta pode alcançar o Instinto Superior em breve e embora ainda não seja capaz de controlar ou de manter seu novo poder, Goku alcançou o Instinto Superior em Dragon Ball Super, um estado que até mesmo os deuses têm dificuldade de conseguir. Mas o Vegeta não quer ficar para trás, obviamente. Atenção, spoilers. É possível que o príncipe dos Saiyajins alcance o Instinto Superior em breve. Uma prévia do episódio 117 indica que, no mínimo, Vegeta começará a treinar para alcançar esta nova forma. No meio do torneio do poder mesmo. Dragon Ball Super Episódio 117, Confronto do Amor. Os androides contra o Universo 2. O combo dos androides resgatam Goku do perigo. Hebrani ataca Goku assim que ele fica fraco depois de uma intensa batalha. Mas então 17 e 18 aparecem. 18 toma o lugar de Goku e desafia Hebrani para uma batalha de um contra um, enquanto 17 enfrenta Rosi. Será que os dois vão prevalecer contra as mais fortes do Universo 2? Vegeta nesta semana, imitando Goku para obter o Instinto. Para usar o Instinto Superior, Vegeta imita Goku e tenta agir de forma inconsciente. Mas ele falha e é acertado pelo ataque de Katopesla. Que Vegeta perseguiria esta forma não é nenhuma surpresa, considerando sua rivalidade com Goku. Levando em conta como a diferença dos dois ficou bem menor em Dragon Ball Super, algo ainda mais evidente no mangá, é provável que ele consiga esta forma em breve também. Com a fusão liberada nas regras, também não seria um absurdo se a dupla se fundisse, compartilhando conhecimentos do Instinto Superior e permitindo que Vegeta alcance mais rapidamente. Quem sabe até se não serão necessários os dois para derrubar Jiren. Só o tempo dirá. Essa foi a teoria deixa seu like para não esquecer deixa seu comentário. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu. Fui.